O que é o projeto de pesquisa? Aqui em São Paulo, eu comecei a desenvolver esse trabalho partindo do ponto de pesquisa na Amazônia, em Rondônia especificamente. Eu comecei em 1978, eu fui para Rondônia com o meu companheiro, meu marido, o fotógrafo Marco Santilli, porque ele ia fazer um trabalho lá de fotografia e eu fui junto com ele para fazer a parte de pesquisa sonora. Olha, nessa época o acesso para essa região da Amazônia, Rondônia, fica na fronteira do Brasil com a Bolívia. Nessa época praticamente não haviam estradas. Para vocês terem uma ideia, para se alcançar, Rondônia, quando chegava no limite do Mato Grosso, existia uma placa do DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, dizendo assim, estrada sem manutenção, responsabilidade do usuário, ou seja, você quiser ir, você vai. Então, nessa época era uma grande aventura mesmo ir para a Amazônia. Mas para que eu pudesse enfrentar essa aventura, porque eu digo assim, eu não sou uma pessoa aventureira, eu sou aventuresca. Eu gosto de desafios e esse desafio era importante para mim, porque eu queria interpretar música indígena e eu queria ter uma vivência. Eu fui com eu e o meu marido, fomos com bolsas de estudo, bolsas de pesquisa de fundações que nós conseguimos para poder fazer tamanho empreitado, na verdade, porque era uma grande responsabilidade nessa época você alcançar essa região e fazer um trabalho de pesquisa e, na época, era muito perigoso você ir para lá. Mas, de qualquer maneira, nós fomos não só em 78, como também fomos de novo numa segunda viagem em 1981. Na primeira viagem, eu tive contato com, conheci, nós tínhamos e temos até hoje muita amizade e estima com a antropóloga Betty Minglin. Ela nos recebeu em Rondônia, onde ela estava fazendo um trabalho de pesquisa com o povo suruí, de Cacoal, nessa região onde tem Cacoal hoje em dia. E essa pesquisa dela foi o que resultou num livro que ela editou agora, enfim, e publicou. É muito interessante ler esse livro dela. É um livro muito bem escrito, da experiência de um antropólogo. E ela, como estava lá nessa época e tínhamos todos os contatos, então, houve, assim, a possibilidade de acessar a aldeia por via da permissão da FUNAI, né, que na época era muito, realmente muito difícil chegar. Não haviam estradas, não haviam pontes, as pontes eram dois troncos. Então, nós tivemos bastante dificuldade para alcançar a região e o povo suruí estava cercado por parceleiros e sendo pressionados, né, por esses que estavam invadindo o seu território, pressionados a declarar guerra àqueles. Então, nessa época que nós fomos, eles tinham declarado guerra. Já estavam matando pessoas ali porque as pessoas estavam invadindo e raptando os parentes deles e, enfim, era uma coisa terrível que estava acontecendo lá. E nós chegamos nesse momento, era um momento que nós não tínhamos, assim, como nos identificar. Nós ficamos presos no mato, né, na floresta. Havia um caminhos desses caminhões de madeira, né, caminhos muito rústicos. E a nossa rural ficou entalada entre duas katanas, né, que são aquelas raízes aéreas. Aí ficamos lá e não sabíamos onde estávamos, se estávamos na área indígena ou na área dos parceleiros. Os parceleiros, na dúvida, eu saí do carro enquanto o meu ex-marido, né, fazia a tentativa de tirar, né, de desatolar o carro. E eu fiquei circulando o carro, cantando uma única música que na época eu sabia cantar, do Suruí, que era uma música assim. E aí ficamos. Era uma música que eu não sabia o significado. Eu tinha aprendido por meio de uma gravação, né, da própria Beti. E eu não queria chegar na aldeia e não sabia alguma coisa da cultura, portanto eu aprendi essa canção. E no cantar essa música, assim, circulando o carro, apareceram os indígenas. Estavam lá, ao redor, nos observando. Provavelmente ouviram, porque eles têm um ouvido apuradíssimo. Não existe ninguém que consiga escutar melhor do que o povo indígena. Eles escutam a quilômetros de distância. Então, apareceram e aí nos levaram até a aldeia, entraram, subiram na rural. Foi uma coisa, assim, muito bonita. Nossa rural cheia de índios e nós contentes da vida, porque ali naquela altura nós conseguimos, nos encontrar com eles. E quando eu cheguei lá na aldeia, no 7 de setembro, Nambekó da Badaqui, que era o título da música, né, descobri depois. Nambekó da Badaqui significa aquele fio onde se penduravam os facões, terçado, machado, espelho, panela. É o lugar do contato. O primeiro contato do Suruí foi ali, onde nós chegamos. E aí eu cantei pelo menos umas 300 vezes essa música, Ongaká, para todo Suruí. Criança, a mãe, o pai, o irmão. Eu ia no rio tomar banho, aí a Béá, a pura Béá. Aí eu cantava. Béá é velha, né? Mulher, mulher velha. Mulher mais assim, velha. Pode ser a avó. Aí eu cantava. Eu cantava música. E... E era um prazer cantar essa música, mas eu cantei 300 vezes, pelo menos. Então, esse foi o meu primeiro contato com um povo indígena, que vivia ainda numa existência tradicional, mas numa circunstância de perigo. Estavam eles na linha de fogo dos projetos de colonização. Então, nós chegamos exatamente naquele momento em que eles se sentiam, em que estavam mais ameaçados. E eu consegui fazer um contato com eles, sendo eu uma desconhecida, através de uma canção. Então, por isso, eu penso que o valor da música excede a nossa capacidade de avaliar. Então, eu acho que os cigarros já estão pendurando. Obrigado.